Bom pessoal, o tigrão não está aqui para mim gravar um vídeo para vocês verem, então eu vou ensinar como se corta um abacaxi em um minuto. Um jeito novo que vocês nunca viram, eu já vi diversos vídeos na internet como que corta um abacaxi, mas igual eu estou cortando aqui, é só eu mesma que corta. Olha aí pessoal, em um instante o seu abacaxi está cortado, eu vou apagar um aqui, mas tudo bem. Esse vai 12 minutos, esse abacaxi está muito duro, mas é um abacaxi cortado de uma forma diferente que vocês ainda não viram, eu acho, porque só eu que corto assim. Pode ver, o abacaxi está meio desembolsado, está mole de um lado e duro do outro, por isso que eu estou demorando para cortar ele. Aí já não é culpa minha pessoal, faz quase uma semana que eu comprei esse abacaxi, mas não deixa de ser um aprendizado para vocês. Bem prático, tá vendo? Vem pessoal. Abacaxi cortado de forma diferente. E aí E aí Amém.